Rafinha, tem quatro porcos muito malucos correndo atrás de mim, fofinha! Meu Deus! Mas pelo menos eu tenho uma comida muito gostosa pra mim comer! Eu vi que você pegou todos os porcos, porque não tá aparecendo aqui dos porcos? Eu peguei a comida dos quatro porcos, Rafa! E agora eu tô correndo deles porque eles querem a comida deles de volta! Só que eles são muito assustadores, fofinho! É! Rafa, eu já consegui formar 300 pontos! Meu Deus! Vale muito a pena pegar os quatro! Explica pra gente qual que é esse joguinho, fofinho! Gente, esse joguinho é assim! Pegue a comida dos porcos e corra por pontos! E por esses pontos, cada segundo você ganha mais um, né? Daí vai ter um shopping que é aqui perto! Eu vou ir lá! Fofinho! O que? Olha pra trás! Meu Deus! Olha isso! Eu vou bloquear a passagem deles! Isso, fofinho! Me ajuda! Eu sou um deles! Não! Vai, não, fofinho! Olha o shopping aqui que eu falei! E sabe qual que eu queria comprar? Uau! A pistola! É, fofinho! É, fofinho! Pra gente conseguir comprar essa pistola aí, a gente vai ter que correr muito deles! É! Então, vai lá, fofinho! Vai roubar a comida dos quatro pra você poder ganhar mais dinheiro! E, gente, ganha mais dinheiro sim! Ganha muito mais dinheiro se pegar a comida dos quatro! Corre, Rafa! Agora corre! Só corre, fofinho! Como se não houvesse o amanhã? Corre, fofinho! Você tá ganhando mais dinheiro? Eu tô! Muito? Sim! Que top! Rafa, eu comprei um taser! Boa! Nossa, eu tô ganhando muito! Uhum! Ganha muito dinheiro! Rafa, eu vou tentar dar um tiro neles pra te ajudar! Eu consegui! Eu derrubei um, fofinho! Derrubou o pai? Eu derrubei o pai! Boa! Agora eu vou derrubar o George! Não, pera! Eu ainda não consigo! Aí sim, eu rosquei! Não, calma, fofinho! Eles tão chegando! Calma! Atira no George! Demora muito pra recarregar! Tá, sete segundos! Seis, cinco, quatro, três, dois... Ah, fofinho! Você só previveu! Verdade! Boa! Agora vamos roubar a comida deles de volta! É! Eu vou te ajudar dando taser neles! Tá bom! Eu vou ver se... Eu tenho dinheiro pra comprar a pistola! Não, ainda não! Falta mais 60 pontos! Deixa eu ver, eu só quero confirmar mesmo! Aqui, shopping... É! Eu concordo! Falta mais 60! Ó, Rafa, agora eu comprei uma arma de gelo pra te ajudar! Meu! Vamos lá! Roubei o primeiro! Rouba o segundo! Segunda! Terceira! Terceiro! Agora o quarto! Quarto! Agora vem, Rafa, corre! Agora corre! Vai, vamos! Eu vou fazer de tudo pra te ajudar, fofinho! Ó, tem o George aqui, ó! Eu tenho o taser nele! Vai, continua! Eles tão vendo, fofinho! Eu vou ir aqui por trás da... Tá! Rafa, corre! Eles tão muito perto! Dudu, eu já tenho dinheiro! Tá, boa! Mas não morre ainda! Continua reto, Rafa! Que eu vou se encontrar com você! Tá! Meu Deus, eu tô muito perto! Isso, vem aqui! Ah, eu não consegui acertar o tiro! Acertei o taser! Vamos lá! Eu vi essa! GG! Cara, o fofinho tá conseguindo correr muito, galera! Meu Deus, olha o meu dinheiro! Nossa, você tá com 600! Deu tiro na mão em pig, Rafa! Boa! Agora o papai pig tá em primeiro! Rafa, teu objetivo é chegar até mil! Meu Deus! E sabe qual que é o objetivo dos fofinhos, Rafa? Qual? O objetivo dos fofinhos é deixar... 5 mil likes! Isso aí, fofinhos! Vamos lá, eu sei que vocês conseguem, gente! Ué, minha arma de gelo não tá funcionando! Ah, não, fofinho! Corre! E o taser? Meu taser! Sim, 3, 2, 1... Não, a mamãe pig vai te pegar! Boa! Deu até a mamãe pig! Corre! Tá! Cara, eu não acredito nisso, cara! A gente tá conseguindo, Rafa! Verdade! Eu vou tentar dar um tiro com a minha arma de novo, mesmo ela não tão funcionando, né? É, não consegui acertar, Rafa! Falta muito pouquinho pra eu conseguir completar o desafio do Dudu! Isso, que ia chegar aos mil! Ah, é! Consegui congelar a Peppa! Boa! Caraca, Rafa! Boa, gente! Agora eu vou atirar no George, que tá em primeiro! Tá bom! Eu só tô andando um... É, acertei o George! Cara, gente, eu tô sobrevivendo por muito tempo! Nos pontos! Ah, eu tô vendo! Ah! Meu! Já posso morrer! Aê, boa, fofinho! Gigi! Meu! Cara, boa! Agora você pode comprar tudo o que tem na loja! Compra todos os itens e começa comprando a pistola, claro, né? Pistol! Ô, Dudu, o que eu tô em dúvida é esse daqui, ó, o castelo! Ó, eu vou comprar pra testar, tá bom? Tá! Aqui, ó, comprei! Vamos ver o que que ele faz! Olha! Vamos ver! Ah, é só por um tempo, eu acho! Eu vou bloquear a passagem deles! Como? Assim! Ó, Rafa! Eu não tenho medo de vocês! Bom! Ela já me matou! Rafa, o que que acontece se eu prender a mamãe Pig? Aí, ó, aprendi! Olha, Rafa! Rafinha, quais itens você comprou? A pistola! Agora eu vou testar! Você comprou só a pistola? Não! Eu comprei mais nada, porque a minha dieta acabou! Tá, então mata ele com a pistola! Você não usou a pistola? Espera, dá pra matar? Eu acho que dá! Você tem uma pistola! Vai, pega a comida de todos, Rafa! Não, pega só da Peppa, por enquanto! Tá, eu vou dar um tiro nela! Não, espera ela começar a correr atrás de você! Ó, quando ela for sair, eu vou ativar a barreira! Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Ah, eles resbondaram! Pega a comida do papai porco! Vai, sai correndo! Sai correndo! Pronto, Rafa, aprendi ele! Agora é só me dar um tirinho! Vem aqui, papai! Ué! Ele tá comendo nada! O que ele tá comendo? Ele tá comendo nada! Ué! Puf! Não, Rafa, não era pra você usar tua bala agora! Ah, ele vai te matar! Que? Que? Vai, Rafa, fica aqui na frente da porta! Vai, fica aí, fica aí, parado! Aí, pronto, ela já vai vir! Ué! Pum, 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 pum! Pararararararararararapum, pum, pum, pum! Como que ela tá comendo essa comida aqui? Daqui! Ai, ela tem comida dela! Rafa, atira nela, vai! Não agora! Mas quando ela começar a correr atrás de mim, tá? Tá, fica aí! Não se mexe! Ué, o que que aconteceu? O quê? Você acertou o tiro? Matei! Mano! Ah, só que não é tão útil assim, né? Pera aí, eu vou reunir... Re... Rafa, para de matar o Jiki, por favor! Eu vou fazer uma reunião entre eles! Pronto! Aí, ó, fofinho, pega a comida deles todos e vamos começar a correr, Rafa! Vai lá, Rafa! É, bicho, eu peguei da Pig, bora! Tá bom! Eu vou ficar com a minha pistola! Eu vou matar... Ah, mas eles já estão... Tá! Mata! Mata, mata! Mata! Congelei ela, vai! Ai, morre! Nós todos morremos, na real, né? É verdade! O que que eu posso comprar na loja? Ah, comprar... Breath Speed Coil! Eu quero comprar essa daqui! E compra a madilha! A mola de gravidade! Ah, então compra! Comprei! Vamos ver o tamanho do programa! Eu já sei, Dudu! O quê? Sabe aqui, com isso daqui, eu consigo subir em cima da casa? Consegue? Consigo! Certa! Ó, vou mostrar que eu consigo! Eu venho nessa árvore... Não! Espera! Não deu! Não, não dá! Que triste! Tristeza! Ó, Rafa, vamos fazer uma armadilha pra eles? Bora! Ó, vem! Eu coloquei uma armadilha... Vamos testar a armadilha, na real, ó! Vou chamar a Pig! Ó, sobe em cima do segundo andar da casa! Eu coloquei uma armadilha! Se você conseguir ver! Tá! Aí, ó, sobe aqui! Viu? Olha essa armadilha! Eu vi! Vamos testar ela! Vem pegar tua comida, Pig! Eu vou ficar com minha pistola! Uou! Vai, mata ela! Mata ela! Ai, recarrega! Boa! Nós conseguimos! Fui armado, hein? Fui armado! Você vai matar os bichos no spawn deles? Sim! Ué! Ela respawna, né? Vai, vem, Rafa! Vem! Não mata ela! Corre! Pega tua Speed Coil! Eu não comprei minha Speed Coil! Você não comprou? Eu comprei uma outra coisa! Não dá pra subir em cima de nada aqui desse jogo, Rafa! Nada? Nada! Pô, dá pra subir em cima disso! Ah! Só que ela me mata! É, isso era meio óbvio, né, Rafinha? É, Rafinha! A gente vai continuar comendo a comidinha deles, né, Fofinho? É! E continuar morrendo também! Fofinho, o vídeo acabou! Fica com Deus! Isso aí! Tia, gente... Dudu, olha o meu bigodão aqui no spawn! Quero ver! Olha o meu bigodão! Gostou do meu bigodão? Gostei! Tchau, fofinhos! Tchau, fofinhos!